E aí galerinha, aqui quem fala é o Cauê e hoje trazendo mais um vídeo pra vocês galera Hoje o vídeo aqui é mais um episódio da nossa série de Minecraft Mods galera E o mod de hoje é chamado de Tornad Mod ou Tornado Mod galera E como vocês já estão percebendo ele já está soltando um pouquinho do mod aí Ele já adiciona essas novas partículas aqui de folhas no ar É bem legal mesmo, vocês estão vendo, ali não tem partícula nenhuma Mas aqui tem uma partícula e ele solta e ele vem um vento assim Vocês estão ouvindo aí um vento, ele solta um novo áudio pra vocês ouvirem de vento Que é bem legal mesmo Outra coisa galera é que eu estou numa nova skin aqui de natal pra vocês Ho ho ho, olha Essa skin de natal de Creeper então, explosão natalina, sei lá Pode ser, mas eu mudei a skin pra vocês aí pra estar mostrando os Minecraft Mods E vamos começar galera, opa choveu agora, babou tudo Deixa eu tirar o som da chuva, filho da mãe Chuva eu te odeio Confusão das informações de vídeo Eu esqueci onde mudava, tirava a chuva Eu esqueci onde mudava, era algum lugar daqui Oi, você vai lembrar, ah tá, é que mínima, boa Beleza, vamos lá Beleza, vamos lá galera, deixa eu tirar do meu F5, F1 e vamos lá mostrar Galera, deixa eu pegar aqui os itens que vão precisar galera Todos os Crafts vai estar aparecendo na tela aí pra vocês agora E aí vocês podem estar vendo aí como é que faz tudo Vou pegar aqui, isso, isso, isso Beleza galera Seguinte galera, eu estou aqui no meu mapa né De Minecraft Mods e vamos lá mostrar Eu vou mostrar as duas caixinhas O que que são essas duas caixinhas, Cauê Essas duas caixinhas, elas são, vamos saber Elas chamam a gente, elas vão apitar É tipo uma caixinha de som, mas elas vão apitar quando o tornado estiver por perto Então, pra craftar vai aparecer nas duas aí na tela pra vocês E aí ela vai estar mostrando como você pode craftá-los Beleza Cada um tem um som diferente, claro né Senão ia perder toda a graça Mas cada uma delas tem um som diferente Quando tá vindo muito perto o tornado, elas vão estar avisando pra gente Que horas, se eles estão muito perto, entendeu Então vamos lá A segunda coisa que eu quero mostrar galera São, deixa eu mudar aqui a ordem pra vocês verem melhor São os dois bastões que o mod adiciona Deixa eu ver aqui O primeiro bastão, ele faz isso ó Opa não, botão direito Ele joga os itens pra longe Eu não sei como é que ele faz isso, mas ele faz isso Ele joga os itens pra longe E eu não sei pra onde ele joga, mas eu acho que é pra cá E ele abre um espaço ó Você viu que ele abriu uma cratela Crate, cratela Opa, vai sair a palavra Calma aí E aí ele joga todos os itens pra lá É bem legal esse mod, olha que legal Foi pra lá E aí você pode ficar fazendo isso assim ó Abrindo espaço e lá Qualquer coisa A outra ferramenta galera A outra ferramenta aqui ó Que legal ó É que ela faz o seguinte Ela basicamente não faz nada Ela só inverte os negócios ó Fica olhando galera Ele só, ele dá uma volta E vira Acabou Olha que lindo Olha que lindo Ele, ele Tipo dá uma dancinha no bloco Ele dança e volta Dança e volta Você vai fazendo isso Eu também não entendi porque tem isso galera Mas é do mod Vai entender Mas ele faz isso basicamente Galera E agora Tem a parte que eu achei que é mais legal Além de o tornado Que é a parte principal Mas essa parte também é bem legal Que é essa carinha aqui ó Quando eu clico com a carinha Ele sobe todos os blocos Não, todos os blocos Tá por perto E ele faz acho que um retângulo Sei lá Um retângulo Sei lá Eu não fiz aula de matemática galera Não me culpem Mas ele faz um retângulo gigante E eu não sei porque ele faz isso Mas ele faz O mod ele faz isso também Ele faz um retângulo gigante Quando você clica com isso E é bem legal ó Ele faz certinho galera É muito legal Ó É muito legal mesmo Então vamos galera Vamos agora pro mod principal Eu vou spawnar aqui no meio E vocês vão tá ouvindo aí Como é que vai tá Eu vou spawnar aqui ó Pra spawnar ele galera Vocês vão precisar da Do Do tornado gun Que é uma linha De Sei lá o que Vai tá aparecendo o KF também na tela Aqui ó Essa folha aqui Que foda galera Então vamos lá Cliquei Cliquei Caraca Olha o tornado Olha o tornado Aí ó Dá pra vocês ouvir galera Deixa eu ver Aí ele tá me puxando galera Aí ele explodiu minha caixinha Opa minha caixinha Cadê minha caixinha Vem caixinha Aciona Aciona Ai Ai Aí aí galera Aí É a caixinha ativando Que ele tá aparecendo Galera O tornado é muito forte galera Muito forte mesmo Olha Ele tá me puxando Ele puxa e pega tudo galera Ele pega tudo Vamos lá pra baixo Pra mostrar melhor pra vocês Já catou tudo aqui Deixa eu mostrar melhor Soltar aqui Ó Ó Olha o céu Olha o céu Olha o tornado Ali ó Olha ele se fazendo ali ó Caraca galera É muito legal esse mod E esse mod Tá É fácil de instalar Eu vou tá deixando o instalador aí embaixo pra vocês Olha o tornado se fazendo aqui E galera Ele me puxa ó Se você chegar perto dele Ele vai te puxando ó Deixa eu chegar mais perto ó Não sou eu que tô controlando agora Ele te leva até o meio E é bem legal o mod ó Deixa eu ir mais uma vez aqui no meio É E ele me puxa Seu maldito me solta Beleza Vamos lá Soltar aqui Ó Ele me puxa galera Não sou eu Minha montada Não sou eu galera Não sou eu Ó E ele tá fazendo o tornado E é legal que quando ele vai mudando de seed Ele vai mudando a cor Tá vendo Ó Nossa velho Aí ele tá me puxando ó Agora eu vou tá indo pro lado Ai sai 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 Ele destruiu tudo Aqui ó galera Olha que legal E ele vai puxando tudo Ele vai até chegar na bedrock aqui E aí ele vai mudando de cor Conforme o bioma Galera Então é isso galera Muito obrigado a todos Deixa eu ir até aqui ó Deixa eu ir no meu No meu link Daqui Então foi isso galera Se você gostou do vídeo Te peço que você deixe um like E seu favorito Que vai ajudar muito mesmo Na divulgação E eu agradeço a todos vocês Pelo apoio E vai ter um vídeo aí Que provavelmente vai sair quarta Que é um vídeo bem legal Vocês vão curtir E ficam com isso galera Um grande abraço Tchau Fui Ai meu Deus Ele vai me puxar Bye 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 Obrigado.